Sempre foi divertido pra você se vestir? Sempre foi, cara. Sempre foi. Você falou ali no começo que eu era o inimigo da moda. Foi porque eu trabalho também fazendo humor, né? Eu não gosto de... Eu zoa as pessoas, lógico. Mas eu prefiro quando as pessoas dão risada de mim. É. Porque aí é um humor mais de boa. O cara tá se zoando, então tipo, vamos rir da cara dele. É, né? Foda-se. E meio que eu sempre fiz essa pegada de humor. E no começo do pó de pá, eu fazia umas combinações. Se vocês assistiram os episódios no início, eu fazia umas combinações de roupa tudo cagada. A gente tem isso aí. A gente tem isso aí. Tem uma que eu achei maravilhosa, tropical, que era... Era samambaia de um lado, era... É, eu amava fazer isso, mas... Coqueiro, abacaxi na mermuda. Isso! Nossa, é! Eu fazia isso, mas justamente a galera falando, mano, olha o místico. Então eu gostava de causar isso, mas eu... E aí... Risada, inimigo da moda. Eu tirava fotos do seu inimigo da moda. E vestia o personagem do inimigo e... Vestia isso. Só que aí chegou um tempo que tava me dando mais trabalho ser inimigo da moda do que ser da hora. Porque eu comecei a ganhar um dinheirinho... Pô, eu gosto muito da cultura black, da cultura hip hop, e eu falava, mano, eu quero vestir igual esses caras, mano. Agora eu posso. Por que que eu tô me esforçando? Me esforçando pra dar ruim. É! Já cheguei numa loja e comprei umas camisetas floridas, os bagulhos nada a ver, e na mesma loja tinha os bagulhos da hora, e eu tava comprando os bagulhos errados. Eu falei... Não, chega, mano. Inimigo da moda, não. Aí eu comecei a mudar. Comecei a brincar, a montar os kids, e todo dia eu ia lá no stories e falava, se eu tô te incomodando, com o meu estilo, não sei o quê, zoando... isso pegou. E aí, do inimigo da moda, a galera começou a me chamar de rei do drip. e... é e... é... é...